Tá no ar, Rinshot, aqui como vocês sabem, é na pegada, é na pressão, e mais do que música a gente fala de vida, de carreira, de tudo. Meu convidado aqui é um queridaço, é um orgulho pra Nagano ter ele como artista, ele chegou bem na época da pandemia, a gente fez um workshop junto, foi sensacional, tava lotado, cheio, milhão de histórias, tudo perfeito, e pronto, veio a pandemia. Eu começo a desconfiar que foi você que trouxe a pandemia, com vocês, Ébano Santos, o professor, o cara que sabe tudo. Fala galera, tudo bem? Maurício Leite, alegria minha, alegria inenarrável estar aqui, né? Inenarrável é um termo sensacional, eu adoro. Não, não foi culpa minha, não, não foi culpa minha, não. Vocês que começaram essa mudança toda na minha vida aí. Ébano, todos esses anos aí de carreira, uma coisa que eu vejo viajando, enfim, no meio, é que você, sem estar em nenhuma gig gigante, sem tocar com nenhum artista, deixa eu te interromper mal, rapidinho, seguinte, pra gente sempre começar, vamos começar com o sorteio, vamos começar fazendo a perguntinha, pra galera já ir respondendo no WhatsApp, e aí no final do programa a gente sorteia as paradas, pode ser? Pode. Pergunta tá ali ó, manda bala, só concorre quem acertar a pergunta. Isso aqui você vai editar depois, quando tiver no ar. Claro que não, não vou. Não, e o sorteio, vai ter sorteio, que eu vou ficar eternamente no YouTube? Tá bom, eu errei. Tá bom, a gente improvisou, faz assim. Então, o negócio é o sorteio, meu, o negócio é o sorteio, o chefe falou que o negócio é o sorteio, a pergunta é sensacional, certo? Como os bateristas estão em peso assistindo a entrevista, a pergunta é sensacional. Quantas notas, quantas notas tem a escala cromática? Nós queremos saber, e você responda, os prêmios são muito legais, certo? Ó, tem seis pares de baqueta da Liverpool, tem dois cabos da Santo Ângelo, e tem duas correias da Basso. Tá chique esse troço, não é? Tá legal. Tá bom, pô, cara, é batera, correia, tem dois, dá um pro baixista, um pro guitarrista. Já fez uma moral. E ainda tem os cabos da Santo Ângelo, também agrada o baixista e o guitarrista. Já renova o som da banda. Já renova e fica com as seis baquetes. Pronto, só isso? Posso continuar? Tem que chamar, eu já chamei a pergunta. Tem a opção e a pergunta. Ah! Tem a sua opção. Pô, tem que dar opção para os caras, os caras não podem pesquisar? Ah, tá bom. Então, é o seguinte, volto a repetir. Quantas notas tem a escala cromática? Sete? Nove? Tem que falar hashtag A, hashtag B, hashtag C. Ah, mas eu já ia dizer. Ou doze. Hashtag A, sete. Hashtag B, nove. Hashtag C, doze. É pelo QR Code do WhatsApp, ok? Tá beleza? Só participa quem fizer pelo WhatsApp. Mais alguma coisa? É isso. Podemos continuar agora? Podemos. Podemos? Mas tem, gente. Tá. Você quer que eu aprenda tudo na hora, bicho? Bom, posso voltar? Então, voltando. Tá bom, professor? O convidado aqui é o Ebano Santos. E eu comecei, antes de ser interrompido, para que vocês ganhem presentes. Eu perguntei para ele. Eban, onde eu vou? Você é um cara super respeitado. Tem uma carreira, assim, solidificada. As pessoas têm um enorme respeito pelo seu trabalho. E você conquistou isso, mesmo não estando em nenhuma gig gigantesca. Nenhum artista grande da MPB ou do gospel. E estando focado nas aulas e estando lá no Rio Grande do Sul, que, embora tenha uma cena maravilhosa, musical, não é o Rio e São Paulo, etc. Como é que você construiu essa credibilidade, essa história e esse envolvimento com a música? Com a bateria, vai? Vamos colocar assim. Porque eu amo dar aulas. Olha que coisa legal. Eu cheguei num momento, eu acho, da minha vida, assim, que eu gosto mais de dar aulas do que tocar. Ao vivo. É, porque essa questão, eu acho que isso é culpa do Argos Montenegro, quando eu estudei com o Argos. Assim, tudo, que ele se envolvia com o aluno de uma forma, assim, que a realização dele era ver o aluno, sabe, prosperando, descobrindo novas coisas, questões do equipamento, questões de ritmo, tudo, e na época, quando eu comecei a estudar com ele, culpa sua, né? Ele, eu me lembro, assim, que quando eu cheguei, eu ainda queria, né? Montar uma banda, né? De rock. Exatamente. Eu queria ficar maior que o Metallica, todo aquele esquema, assim, todo, né? Ficar ali, vai que o Lars saia, né? Sim, a vaga era sua. Fama mulheres, dinheiro. Mas, de repente, eu conheço o Argos, assim, com essa questão, desse envolvimento, assim, de conhecer o aluno, de conhecer a família do aluno, saber o porquê que ele queria tocar batera e ajudar ele a conquistar isso, sabe? A realização hoje minha, assim, é a questão de... Porque muitos caras vêm tocar batera e eles não querem ser um batera famoso, eles querem aprender a tocar bateria. Então, não há distinção do cara que vai só tocar em casa, né? Como o cara que quer seguir carreira. Todos têm que ter uma atenção, assim, para que o objetivo do aluno seja alcançado no meio baterístico. Essa é a minha busca hoje, eu diria, assim, sabe? Mas, quando você faz uma opção como essa, você é um sacerdócio, de certa forma. Você abdica de algumas coisas. E a minha pergunta é em cima disso. Você abdica de caminhos naturais para que você tenha uma penetração profissional maior e você consegue ter essa penetração maior sendo um cara que dá aula o dia inteiro. O Ébano dá aula às sete da manhã. Eu acho que é o único cara do mundo que fala, amanhã me liga às seis, porque às sete eu já tenho aluno. Eu nunca vi isso no mundo. Eu não conheço ninguém, cara. Tem outros malucos que fazem isso. Às sete da manhã... É perfeito, cara. Melhor horário. O cara não tem nada na cabeça, ele não consegue nem falar, porque a voz dele está... Bom dia. É um tom abaixo. O cara não quer falar. É um tom abaixo. Ele já toca mais lento, naturalmente. Ele vai fazer o groove com todas as notas ali, então ele não vai chegar no meio. Depois daquela... Almoçou, tomou um tonel de café e chega lá com 230 BPMs na cabeça. Ele chega de manhã, o cara que estuda de manhã, o cara que primeiro é que ele é o cara que realmente quer estudar. Ele quer realmente... Eu vou acordar cedo e eu vou estudar. Então, eu acho que essa questão toda não é mérito meu. É mérito dos alunos, sabe? Eu fiquei conhecido nesse meio. Ah, o professor, isso e aquilo tudo. Porque os alunos se esforçam muito. É mérito deles. Tanto crianças quanto os mais velhos. Eu tenho... Também eu priorizo o seguinte. Eu não dou aula para quem não estuda. Certo. Tudo bem. Ele pode ter uma dificuldade, não compreender alguma coisa, se tu ajudar ele. Mas o cara que vem só para... Não, não dá, cara. Tu tem que fazer andar. Vamos fazer essa máquina funcionar, sabe? Então, o fato de eu ficar conhecido, como eu disse assim, fora desse mainstream, né? É mérito dos alunos. Eles fizeram com que o meu trabalho ficasse conhecido. É. Bonito esse troço. Há de se pensar, né? Porque a verdade é essa. O resultado é esse, né? A vitrine do músico, do professor de música, não é o palco, né? Por que, por exemplo, assim, priorizar? Mas como assim, é, mano? Tu não dá aula para o cara que não estuda? Porque tu pega um cara, por exemplo, né? Que não estuda. Isso, aquilo tudo. Alguém vai assistir. Tu vai assistir o cara lá. Eles perguntam. O cara toca todo estranho lá. Já é uma má propaganda para você. Ah, tu estuda com quem? Ah, eu estudo com é, mano. Bah, eu não vou estudar com é, mano, cara, sabe? Eu não vou nem estudar com esse cara. Agora chega lá, um gorila pequeno, né? Nove anos, por exemplo, assim. Tem um aluninho lá, que é o Gabi. Que o menino é uma máquina, sabe? Estudando, assim, sabe? Com que esse menino estuda? Aí ele estuda com é, mano. Aí o meu trabalho fica conhecido. Então, foi ele, sabe? Eu estudi, tudo bem. Mas o esforço dele em casa fez com que o meu trabalho fosse reconhecido. E essa... Para você chegar nesse estágio, obviamente, tem uma dedicação gigante sua. Porque você não foi dar aula... Eu acho muito legal isso em você. Você não foi dar aula porque você estava duro. Ah, vou dar aula porque eu não estou. Porque você estava tocando, a tua carreira estava... Então, você investiu muito no saber para conseguir ter todo esse conhecimento, né? É um investimento alto nesse sentido de... Você é um colecionador de livros. Você é um cara realmente... É notório a sua satisfação quando chega um livro. Você coloca no Instagram. Eu nunca botei uma foto quando chega um livro. O primeiro dia que eu vi, eu falei... Puta, que legal. Porque o cara está feliz pelo livro. O livro e eu... Estou feliz também. Mas eu abro o livro e vou estudar e tal. Mas nunca vou tornar isso público. Você tem esse compromisso. Mas você ainda não tem o teu material publicado. Ainda. Então, eu vou para cima, né, cara? Meu negócio aqui é cutucar o sujeito. Quando é que vem esse material? Porque a tua experiência é muito grande. E eu vou falar uma coisa para você que está me vendo aí. O Ébano é um dos caras que mais venceu e adaptou a pandemia. Você foi um dos caras que mais sofreu, talvez. Por estar muito com essa coisa da aula. Por ser o seu maior trabalho. A sua gig maior é da aula. A pandemia veio e você deu uma volta por cima brilhantemente. Deu o drible da vaca, foi lá e fez o gol. Então, você tem muita coisa para contar. Muita coisa para dizer nesse sentido. Quando é que vem esse material? Como é que está essa pesquisa? Bom, eu venho escrevendo o material já há, eu creio que uns seis anos. Eu venho mapeando todos os meus amigos bateristas. Eu venho mapeando porque eu estou tentando pegar o que é da velha guarda para a nova geração toda entender o que ele anda fazendo. Eu venho trabalhando, pesquisando sobre grupos. É uma coisa que eu gosto muito. Tem um professor que eu sou apaixonado pelo trabalho dele, que se chama Gary Schaaf, que é um ícone. Teve alunos incríveis, como Steve Smith, Vinicola Yuta e tantos outros. E a forma como o Gary Schaaf trabalha sempre me chamou muita atenção. E eu comecei a fazer minhas anotações. O cara faz isso. E eu cheguei à conclusão de um sistema de grupos, que chama. E eu tenho ele já anotado há bastante tempo, já estou digitalizando ele. E eu venho testando com muita gente. Tanto com alunos bem novos, crianças, tanto com alunos mais velhos, pessoas experientes, para que eles me digam como eles veem essa minha ideia. Agora que já passaram cinco anos, eu acho que agora é a hora de botar ele. Todo mundo dizia assim, faz um curso, grava um curso online, faz isso, faz aquilo, aquele outro. Mas essa questão, como tu falaste, de o livro em si, sabe? Precisa de um livro. É um livro, um DVD, um material. Isso aí, não pelo ter. Eu acho que é por, no teu caso, eu estou sendo sincero com você. No teu caso, eu acho isso. É o contar a história e toda essa dedicação poder ser passada. Porque eu vejo que muita gente dá aula no Brasil por dar aula. É uma aula ruim, com pouca dedicação. Tem muito cara que é uma coisa mal organizada, mal preparada. Sempre o mesmo sistema para todos os alunos. É uma repetição. Não, é uma repetição, mas cada caso é um caso. Você tem isso muito claro. Então, eu acho que isso ajudaria, seria um trunfo do teu trabalho e ajudaria outros caras a talvez pensar e falar, pô, esse cara tem razão, né? Você pode se dedicar de fato a isso, né? Como o Don Famularo, que é conhecido como Embaixador Mundial da Bateria. Eu já tive a oportunidade de ver vários workshops, coisas dele. E fiz workshop junto com ele, tocando junto, né? Então, a gente viajou junto e ele, conversando numa van, ele falou, não, eu tinha uma carreira. Eu toquei com o fulano, com o Beltrano, gravei um disco, gravei uma faixa com não sei, acho que com o Jorge Benso. Acho que foi. Gravei uma faixa e tal. Mas um dia eu resolvi que eu seria o Embaixador da Bateria. Porque eu toquei num lugar e uma criança que tinha uma deficiência qualquer se mexeu, ficou feliz e os pais vieram meio com lágrimas nos olhos. E falaram, ele não se mexe, ele se mexeu por sua causa. Porque você conseguiu. Ele falou, então, eu posso fazer isso. E eu vi uma clínica dele na China, que foi demais. Porque eu vi, ia ter uma clínica dele num lugar, eu fui, entrei. Eu era o único cara sem o olhinho puxado. E foi demais. Porque eu vi, eu falei, cara, ele está conversando e convencendo pessoas do outro lado do mundo. É uma lição, né? É uma lição. E você optou isso. E talvez, mais do que o seu aluno, seja a missão, talvez, de também incentivar e solidificar ideias nobres, nesse sentido, com outros professores que talvez estejam espalhados por aí. Sim. O Dom é um grande exemplo, uma inspiração. Até eu fiquei surpreso aquela vez, quando ele fez aquela lista de professores. Que colocou você. Pois é. Eu nunca falei com ele, nunca vi ele, quando entrou aquela lista dos 100 professores indicados por ele, assim, tudo. Cara, como assim, né? É, foi uma vitória aquilo, né? Que loucura, né? Foi uma vitória. Foi o canudo da faculdade. Exatamente. Então, é uma conquista. Obviamente, um cara que nem ele vai saber olhar. Então, esses professores, quando aparece um artista novo, assim, né? Quando, por exemplo, apareceu a Annika, né? Annika Nils, né? Quando ela apareceu, assim, foi um negócio fantástico, todo mundo falando daquela menina, tocando, assim, tudo. Eu sempre fico assim, ó. Quem é o professor dessa menina, né? Com quem é que essa menina estudou? Quem é Klaus Hessler? Então, eu sempre faço um caminho. Eu sempre faço um caminho diferente, assim. Eu quero saber, sabe? Onde, de onde vem essa... Sim, eu acho que essa é a pesquisa, né? É, exatamente. É a pesquisa. Quem é Jost Nichol? Quem são esses professores da Europa que estão fazendo tanta diferença na vida de tantos outros professores, de tantos outros bateristas, como o Benny Grabb e todos, assim, a galera toda daqui, com quem estudou, quem é nenê no Brasil, né? Quem foi Argos Montenegro, né? Esses caras que escrevem, assim... Bituca. Exatamente. Então, esse material, assim, esses caras, por exemplo, assim, Ah, se eu posso dar aulas hoje, é porque alguém pegou uma enxada e abriu a estrada, né? Sim, sim, sim. Abriu, pavimentou aquilo. Então, ah, o Eba não vive de aula. É porque alguém fez isso antes e me mostrou que seria possível. Sim, sim. Sabe? Seria possível, assim, então. Então, eu sempre vou pesquisar quem são esses caras. Eu gosto da nova geração. Eu gosto desses caras novos que aparecem, assim. Mas eu quero saber com quem... A origem de onde veio tudo isso, né? A origem de onde veio tudo isso. Só, esse programa está ao vivo, dentro do TDT. Então, como eu não presto, eu vou parar um minuto aqui e vou falar... Pessoal, fala mais baixo que a gente está gravando ao vivo. Valeu! Pronto. Agora a gente continua. Certo? Ótimo. Isso é um improviso. Exatamente. Porque eu sou um cara de jazz rock, mas eu sou um jazzista na essência. Foi o teu compasso de improviso. Eu vou, entrei, entrei. Tem dois compasso do Maurício agora. Pronto. Então, a gente volta agora e faz... Foi com chá, né? Chá, pessoal! Entrega de novo. Você também toca regularmente numa igreja gigante com uma estrutura... Eu acho que é uma das melhores do Brasil. Não estou falando bobagem. Estou? Não. É impressionante a qualidade de áudio e vídeo que tem ali. Sim. Isso também é um compromisso muito sério, porque também te obriga a estar sempre lá. Te limita, talvez, a... Ah, eu não posso viajar. É uma gig muito séria aquilo. Queria que você falasse um pouco disso, porque esse universo gospel tomou conta do país. E musicalmente tem sido importante, mas é cheio de dogmas. E cheio de coisas não muito bem feitas, às vezes, porque tem uma marra. Ali eu fico muito impressionado, porque eu falo, olha o nível que esses caras produzem. E você, sendo um cara da igreja, de fato, um cara comprometido, você também não segue os... Você é muito aberto, né? É muito legal isso. O seu play é aberto, não é uma coisa cheia de gospel shops. É um play muito mais avançado. Você tem essa coisa da entrega, da pesquisa. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho, porque as pessoas, talvez, o Brasil inteiro, enfim, as pessoas não têm essa ideia. É, essa questão da igreja lá sempre foi um compromisso do pastor Isaías, que é o pastor presidente, que a gente chama assim, né? Quando ele foi a primeira vez para os Estados Unidos, que ele viu as bandas lá, assim, eles... Caramba, eu quero um negócio desse, sabe? Na igreja, assim, tudo. Então, ele sempre zelou pelo que o músico se dedicasse àquilo ali também. Ele sempre investiu muito naquilo ali. Não só em equipamentos, assim, para que saísse tudo com qualidade, mas no ensino dos músicos. Ele sempre investiu no ensino. Tá, tu quer fazer aula? Então, a igreja vai te ajudar a fazer aula, assim, tudo. E, além disso, ele sempre investiu no profissional que está no backstage. Sim, sim. O cara do som, por exemplo, que é o Abner, que é um cara fantástico, representado, assim, no país inteiro. O cara é respeitado demais. Ele, o Josi, os caras que fazem a imagem, assim, tudo. A galera que sempre, quando vê, assim, os vídeos, assim, né? Ah, que coisa incrível esses teus vídeos, cara. Eu só baixei da internet. Aquele som, aquele vídeo, ele é a live. Então, é isso que eu estou falando. É exatamente o que vocês fazem lá. A galera perguntava assim, não, mas é gravado, né? Isso ali foi gravado. Não. Aquilo ali, três, quatro, valeu. Está rolando. Está rolando o clique lá, tudo. Então, eles sempre se preocuparam com isso. Então, essa parte de fazer, na minha vida, né? De fazer parte de uma igreja, assim, tão organizada nessa questão, de ter um investimento tão alto, assim, na questão música, isso me ajudou demais. Me ajuda demais, né? Claro, claro, claro. É incrível, assim, tudo. E aí, tem, sim, esse compromisso, né? Nós somos vários bateralhas que tem lá, tem uma galera. Durante a pandemia, nós tivemos que trabalhar. Cada um toca no dia. Antes, eu tocava mais cultos. Agora, eu toco um culto só. A gente ainda está se adequando, assim, tudo. Então, sempre há um cuidado, assim, tudo. E, realmente, eu acho, pelo que a gente pesquisa também, é um dos maiores investimentos, assim, que tem em áudio e vídeo, em cuidado com o músico em si, assim, que saia decente, né? Sim, que seja rico. Exatamente, né? Que seja rico, se seja tudo bem feito. Então, quando a galera vê, assim, que massa, teu trabalho, isso, aquilo tudo. Mas o guitarrista que está ali, está muito bem. A banda está muito bem amparada para que aquela qualidade final, ali, seja naquele nível alto, assim, né? É muito legal. É legal, né? É legal o pessoal pesquisar. Você que não conhece, pô, é muito legal. A qualidade é muito impressionante. Eu torço para que existam vários locais, assim, porque a gente vai ter uma evolução. Esse tipo de coisa leva a uma evolução muito grande, né? Então, a gente já falou de ensino, de dedicação, de sacerdócio, de qualidade, não é? São coisas do ébano. E o ébano também tem um trabalho instrumental. Essa é uma parte mais difícil, com certeza, como para todos nós e você. Tem o grandense, né? É demais. E é sem baixista. E sem guitarrista. Que coisa maravilha. E o vocalista não fica na frente da batera. Sensacional. Na verdade, quando eu comecei com o Thiago Marques, Thiago, meu irmão, incrível, nós queríamos montar uma banda. Vamos montar uma banda como era das bandas de garagem, a gente juntava na garagem, vamos juntar em algum lugar, rolação, assim, tudo. Começamos a falar com a galera. Ah, mas quanto vai ser? Ah, mas quanto vai ter cachê? Sim. Ah, mas vai ter produtor, nós vamos gravar isso. Não, nós vamos ter que pagar estúdio. Cara, começou todo mundo, né? E aquilo foi demorando, foi demorando, não andava, assim, tudo. E o Thiago estava no shopping tomando café e o Thiago falava assim, cara, vamos tocar o YouTube, velho. Como assim? Tocar teclado de batera. Como assim teclado de batera? Tocar teclado de batera. Ninguém faz isso. É por isso. Vamos fazer isso. E aí nós começamos a ensaiar. Ele tinha algumas músicas pré-prontas ali, tudo umas ideias. Nós começamos a fazer. E quando vimos, nós tínhamos nove composições. Vamos entrar em estúdio e gravar? Vamos gravar. E aí a gente gravou. Aí todo mundo está maluco, cara. Teclado de batera. É muito bom aquele álbum. Aquilo vocês tiveram uma repercussão internacional? Vocês conseguiram? Vocês investiram nisso? Cara, a gente lançou. Fizemos mil cópias. E saímos da galera de presente. Assim, um cartão de visitas, sabe? Isso aí e tudo. Muita gente viu. Chegou em lugares que a gente nem imaginava. Eu recebi alguns e-mails do Japão, que a galera viu lá. Uma menina mandou lá. Isso e aquilo tudo. Então, a gente foi fazendo. O Tiago mudou. Ele está em outro estado agora. Já tem músicas novas a tempo. Perdão, Tiago. Eu ainda não gravei. É isso aí. Mas tem mais músicas. É tudo culpa minha. Eu sei isso. É tudo culpa minha. Mas o Grandense foi uma válvula de escape para as coisas que eu estudava. E ele também. E que na igreja a gente não toca. Não é o tipo de música para culto. Não é o tipo de música comercial. É música meio de músico. Mas a gente queria tocar tudo o que a gente gostava. Ali tem reggae. Ali tem chacareira. Tem essa coisa gaúcha. Tem muito presente ali. É a própria capa do disquinho ali. Que é o Vanellos Silences. Que é o quero-quero. O guardião dos campos. Que é o passarinho aquele. Típico gaúcho. Tudo a gente cuidou para ser. E ele é um passarinho mecânico. Então, por causa desse lance de... A gente tentou emular sons de gaita. Fazendo com que a coisa tivesse uma cara meio gaúcha. Mas que englobasse tudo o que a gente gosta. E essa coisa gaúcha. Ela é uma coisa maluca. No Brasil. Porque o cara de Porto Alegre nunca sai de Porto Alegre. Eu tenho sempre essa impressão. Ele pode estar em Tóquio. Mas a cabeça dele continua em Porto Alegre. Não tem um pouco isso? Tem. O cara está lá no Maracanã assistindo o jogo do Flamengo. Mas ele está como se tivesse Grêmio Internacional. Ele está ali. E, ao mesmo tempo, tem uma história rica de luta. Ali, a coisa dos lanceiros, que eu até andei pesquisando um pouco. E tem essa coisa do preconceito muito forte. Como é que você lidou com isso? Ali é um lugar cheio de alemão. Vamos falar a real. Eu morava em Voti, quando comecei a tocar. Aliás, Voti é uma colônia alemã. Hoje ela não é mais tanto assim. Mas, na época, quando eu fui morar em Voti, tinha 11 anos, tinha menos de 10 mil habitantes. Então, eu costumo dizer que era um pote de arroz e um grãozinho de feijão. O único grão de feijão da cidade era você. Cara, foi um lance maluco. No meu primeiro dia de aula, quando eu sentei, a galera afastou as classes. Saíram. Aquele barulho. A galera só falava alemão. Eu lá no meio, não entendendo nada. Na hora do intervalo do colégio, o cara não canta, todo mundo me olhando. O que é isso, cara? O que é isso? Mas eu fui fazendo muitos amigos. Acho que esse lance de... A galera sempre fala assim. Está sempre sorrindo, está tudo de boa. Cara, está tudo bem. Então, não deu. O cara não quer falar comigo. Beleza. Vamos ver se eu falo com outra pessoa. E esse lance do preconceito de fazer com o Rio Grande do Sul, que a galera meio que tem esse lance. O gaúcho, ele fica lá no canto. É porque eu sou muito curioso, cara. Eu tenho que saber, sabe, do Daniel Oliveira, as coisas que ele... Eu tenho que perguntar as coisas para o Igor. Eu pergunto para todo mundo. O não, eu já tenho. Então, eu vou atrás, sabe? O advento da internet, lá no início, era caro. Eu mandava a carta, né? Mandava a carta. Sim, sim, sim. Eu mandava a carta. Pegava, assim, aqueles caras que tocavam batera, assim, procurando banda na Rock Brigade. Eu escrevia a carta para o cara para saber como é que ele tocava batera. Eu ia saber, assim, tudo. Mandava... Eu me lembro uma vez que eu ganhei uma... Um cartão que eu escrevia uma carta para a escola do Duda Neves. E eu morava em Buti, na escola do Duda Neves, aqui. Eu vi um anúncio na revista Bis, aquele bumbinho que girava a baqueta, assim. Eu mandei uma foto, uma carta para o Duda Neves. Ah, como são as aulas, isso aqui, o tudo. Ele mandou só um cartão para mim, sabe? Que eu perdi, inclusive, numa mudança. Mas eu achei aquilo fantástico. Eu ficava em casa olhando aquele cartão, assim, sabe? Ficava poucos catálogos que eu tinha. Então, eu sempre perguntei. Eu acho que esse lance do preconceito foi porque, assim, cara, eu sou muito curioso. Eu tenho que saber como é que está rolando, como é que é essa ideia, com quem tu estuda, além disso, né? Como é que é o som que vocês estão fazendo? Como é que funcionam as coisas aí? Aqui não funciona nada, digamos assim, naquela época, né? Aqui não tem nada em termos de batera. Como é que é na cidade de vocês? E isso foi fazendo com que eu conseguisse sair do Rio Grande do Sul, né? Esse lance da pandemia que tu falou, assim, tudo. Foi muito complicado. Tive que entregar a minha sala que eu tinha. Chegou um momento que disse, não, não é mais viável eu ficar com essa sala. Então, eu vou dar aula de casa. Aí, todos os alunos que eu tinha, despenca, né? Mas, de repente, a galera começa a mandar mensagem assim. Cara, você dá aula online? Dou aula online. Agora, estou dando aula online. Estou em casa, no quartinho, trancado. E você investiu uma energia nisso, né? Exatamente. Daí, eu me tranquei num quarto, assim, né? Dona Tabata ficou cuidando de todas as outras coisas. Dona Tabata, né? Fazendo os doces, né? Doces bons. E aí, cara, as coisas começaram a acontecer. De repente, assim, recebe mensagem, cara. O cara da Austrália, 12 horas e meia à frente, né? O cara de Nova York, o cara de Santa Catarina, o cara de não sei aonde, aquilo tudo. Ah, você dá aula, que legal. Conheço seu trabalho há tempos, aquilo tudo. Nunca tive condições de dar aula, porque é muito longe. Porto Alegre é o fim do mundo. É o fim do mundo do lado esquerdo, né? Ali, sim, tudo. Então, começou um outro momento na minha vida. E eu, sinceramente, não pretendo voltar com aulas presenciais. Mas você é um dos raros caras que eu entrevistei durante esse processo aqui desses programas, os Rinshots, essa temporada, que venceram isso e que dizem isso. Que a maioria fala, ah, não, não deu certo. Até o Fernando Quezada, que é da School of Rock, que é o cara da escola mesmo, da marca, ele falou que 2% só ficou online. Um número bem baixinho. Ele falou, o resto presencial. No teu caso, realmente, você criou um... Porque você criou um padrão, um programa. Vamos voltar ao início da conversa. Você criou um padrão. Eu estou conversando com você porque isso é a coisa que me impressiona, além do play e da brodagem. Você criou... Assim como você criou um padrão de dar aula às sete horas da manhã com um programa de aula, você criou um padrão baseado na coisa do online. Sim. Não é a mesma coisa. Não dá para você explicar as coisas iguais do mesmo jeito. Cara, sabe assim, Maurício, como não é a mesma coisa... Rolou um lance, rolou um dos vídeos meus que a galera ficou rindo muito e o cara falou assim para mim, estou em contato comigo. Ah, eu queria aulas para o meu filho. Ah, que legal. Quantos anos tem teu filho? Ah, tem sete anos. Isso é legal, cara. Minhas aulas são online. Aula online? Você está maluco, cara. Online não funciona. Sério, não funciona? Não, não funciona. Por quê? Ah, porque ninguém aprende online, cara. Ninguém faz nada online. E teu filho está onde agora? Está ali, está aqui perto de mim. Que legal. Quantos anos tem mesmo? Sete anos. Pô, legal. Espeto menino. Sim. Ah, cara. Está fazendo o quê? Ele está ali no joguinho no celular. Cara, que legal, né, meu? O celular, essa galera domina. Cara, esses guris aprendem tudo no celular. Pois é, cara. Liga o celular dele e eu vou aparecer no celular dele e eu vou mostrar para ele como bate no bumbo, como bate na caixa, como bate no hi-hat. Mas você fez uma adaptação. Cara, eu dou aula igual como eu dava aula antes. É. Igual, igual o que tem acontecido é que eu estou numa câmera ali. Às vezes, por exemplo, no inverno, que rolou assim, Rio Grande do Sul, frio demais, assim tudo. Foi que um aluno meu, por exemplo, perguntou assim, né? A diferença do online e do presencial, né? Ah, não estou, professor, não estou conseguindo fazer o pivô, isso, aquilo. Bota a câmera no pé. Ele, cara, o pivô funciona assim, assim, assado. Ele, bonita pantufa, hein, professor? Então, essa é a diferença do online. Eu estou em casa, né? Eu estou de chinelo, assim, tu tem que cuidar, né? Você não usa mais a pantufa daí, né? Vou lá dar aula decentemente, né? Mas eu acho, cara, é que lógico que é legal o lance do presencial, do bate-papo, de sentir o som da batera. Mas os meus alunos, inclusive, um dia eu falei, eu botei no nosso grupo da Naganda, perguntei assim, ó, como é que estão os alunos de vocês online? Porque eu senti que diversos alunos meus progrediram muito, muito, porque eles estão no instrumento deles, né? Por exemplo, uma época no estúdio lá, eu tinha 65 alunos, né? 65 alunos, começando às 7 horas da manhã. É um milionário. Temos que abrir um negócio com o cara. O que vocês estão fazendo aqui que vocês não estão vendo? Tem um pessoal assistindo aqui. Vou abrir um negócio, cara. Aí tu imagina 65 guris mexendo na tua batera toda semana. De jeito nenhum, cara. Deixa esse tom do jeito que tá aí. Vai chegar no fim da semana e vai cair esse tom, né? Então, às vezes ele vai fazer, ele tá na frente do professor, ele não consegue, ele não consegue fazer o negócio. Não flui. Mas é o equipamento dele que ele tá em casa, na casa dele sentado, esteja ele de roupa de bichinho ou não. Quando ele faz, ele só levantou dali e foi embora. E a outra questão que eu vi, assim, que foi um progresso na vida do aluno, é que Porto Alegre tá aqui em São Paulo, o trânsito, né, cara? Então, pra fazer uma hora de aula, tu precisa de três horas. Uma pra ir, uma pra ter aula e a outra pra ir embora. Se ele acorda uma hora antes ou meia hora antes, ele já começou a estudar no equipamento dele. Ele teve a aula, ele não levanta dali. A galera ficou, a gurizada ficou toda estudando. Então, isso fez com que eles progredissem demais durante esse período de pandemia, assim, tudo. Então, no meu caso, cara, eu não vi, foram poucos, assim, que, ah, não funciona, eu não quero. Beleza, cara, vou até te dar uns outros professores, assim, que tão dando aula presencial, assim, tudo. Eu tô amando essa forma de dar aula, assim, tá funcionando demais, assim, pra mim. E eu vejo que é um caminho, só que tu tem que te dedicar. Tem que ter uma boa conexão, né? Tua câmera tem que ser legal, tu tem que mandar um áudio bom. Eu troquei, migrei, foi uma adaptação pra mim também, de sair das baterias acústicas, foi uma bateria eletrônica, pra mandar o áudio pra ele, porque eu não tenho estúdio em casa. Tinha um quartinho lá que eu tinha que mandar o som pra galera. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tentei no início com a batera, assim, tudo. Botei o microfonezinho, não ficou legal, a galera não entendia. Vamos de eletrônica, né? E aí foi onde tudo aconteceu, tudo rolou. A Nagano Tech vai cantando lá. Vai cantando lá, Nagano Tech. Dia inteiro. Dia inteiro, tadinha. Tomando pancada lá. Pô, legal isso, né? É legal, assim, é um ponto de vista do vencedor da aula online. Eu acho interessante a gente ter sempre todos os padrões. Mas eu vejo um pouco isso, né? O investimento. A aula online, porque o cara que não tem a bateria eletrônica, por exemplo, é um investimento de 6, 7 mil. Um sistema de internet melhora, vai aumentar a conta. Tudo tem investimento, né? Muita gente não investe em nada. O cara fala, vou dar aula online e toca. E o aluno mora lá num cativeiro e fala, vou mostrar o rufo. Aí ele faz. O cara fala, tá demais. Você fala, pô, mas não tô. Dá aula pelo celular, com a câmera frontal, né? É. Câmerazinha desse tamanho, assim. É. A lentezinha, assim, tudo o aluno fica... Né, cara? O aluno tem que receber bem a imagem e o som. O professor vai ter que ouvir. Né? É legal ver, assim. É legal ver, mas tem alunos que não tem condições de ter uma câmera. Mas se tu conseguir ouvir bem o aluno, tu nota, cara. Se ele tá fora do time, não dá pra tocar ainda junto. Sim. Isso é uma coisa... Uma coisa meio... É maluco, sabe? Mas isso também é uma coisa de evolução. Exatamente. As coisas bem... Mas são coisas, assim, que tudo... Cara, dá pra fazer, velho. Dá pra fazer, dá pra viver bem. Só tem que ter dedicação. Foi o que tu me falar, acho, lá em 94. Cara, eu acho que 94 ou 5, né? É. Estamos ficando velhos. Porque eu tava frustrado da vida em São Paulo. Sim, porque você veio morar em São Paulo. Eu vim morar em São Paulo em 94, assim, tudo. E eu tava frustrado da vida, assim. Tipo assim, e peguei um dia de procurar um emprego em São Paulo, né? Fui parar lá em Moema. Né? Pra ver o emprego, assim, tudo. E cheguei lá em Moema. Eu cheguei muito cedo demais, né? Essa coisa do muito cedo. E desde o meu avô, o Seu Florencio, né? Que me acordava cedão. Eu chego lá, o cara falou, Mano, você tá louco? Não chega ninguém essa hora aqui, não. Né, meu? Lá pelas 10. Aí eu fui pra um bar, assim, que tinha perto ali. Tomar um café. E aí, quando tudo lá tomou um café... O plantão lá, nesse momento, metroviários, motoristas de ônibus, tudo dentro de greve, São Paulo. Falei, Jesus, cara, eu tô em Moema. Tem que ir pra Liberdade. Como é que eu vou fazer, velho, né? Eu fui a pé embora. Naquele dia foi o pior dia da minha vida, eu acho, cara. Assim, de frustração musical. E aí eu chego na Praça da Liberdade, tem uma gig rolando de instrumental lá. Fiquei sentado e fico pensando, como esse cara é que toca durante a semana a batera? Não consigo fazer nada. Vou parar de tocar esse negócio. Aí a batera veio e levantou falar comigo. E é isso, e a batera? Nem sei mais. Nem sei mais que sou batera. Você é de onde? Sou do Rio Grande do Sul. Está fazendo o que aqui? Estou tentando ser batera. Não aguento mais, vou largar esse negócio. Está estudando com quem? Está estudando com quem, cara? Como assim estudar? Estudar batera, está estudando com quem? Não será com ninguém. Então volta para casa e vai estudar. Volta e vai estudar, porque você precisa estudar. Aí eu fui embora. Larguei tudo em São Paulo e fui embora. E aí enfiei a cabeça nos livros, conheci Argos Montenegro, conheci o Zé Montenegro, conheci o CBC Estudar com os Caras, Moisés Piange, eles foram os primeiros professores que eu tive. Eu nunca tinha estudado batera. E aí no meu aniversário, 26 de fevereiro, minha mãe me deu um presente, me deu uma videoaula. Técnica, conceitos e aplicações. Com aceito circunflexo. Com aceito circunflexo. E eu olho o nome do cara, Maurício Leite. É o cara que falou comigo na praça, velho. Aquele cara que falou comigo na praça, mandou eu ir embora estudar. E a minha mãe o quê? Esse cara mandou eu ir embora estudar. E eu fui embora. E anos depois, quase 20, eu recebo uma mensagem do senhor Maurício Leite me convidando para fazer parte do time na Gama. Então é culpa dele. É tudo culpa dele. Na verdade, cara, eu acredito assim, as pessoas que têm dedicação à música, à bateria, elas... Eu sou o cara mais cético do mundo em tudo. A minha mulher fala que eu sou o homem gelado. Homem de gelo. Mas o fato é que eu acredito que existe uma energia das pessoas que fazem as coisas com dedicação, as pessoas que se dedicam à arte, as pessoas que fazem com amor. E essas pessoas, elas se encontram. De alguma forma. Do mesmo jeito que eu virei, sabia que você era batera sem te conhecer. E você não estava tocando com ninguém que eu vi na televisão. Simplesmente, né? Então acho que isso é legal, e se aproxima. Por isso que eu tenho muito orgulho de que você seja o time da Nagano. Todos nós. Porque é demais. E não sou só eu, Maurício Leite. Muitos dos grandes bateras do Brasil têm o maior respeito por você, pelo seu trabalho. E você sabe disso. E isso é muito legal. Bom, senhoras e senhores, aqui é o Rinshot. Foi uma satisfação estar com vocês, com o Ébano. E como é ao vivo, vai rolar um VT aí. Depois tem o workshop do Igor Wilcox. Esse é o TDT 2021. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí